...localizada na rua Ederson, nascimento do bairro do Pão Mário Neiro. Equipe gestora, gestão geral com a Maria de Jesus Penha Oliveira. Gestora de junto, Ana Paula dos Santos. Maria Eliana da Penha Oliveira, com apoio pedagógico. Modalidade de ensino e ensino fundamental, primeiro ou quinto ano, e educação de jovens, adultos e idosos, eu já ir. Tudo de funcionamento, matutino, vespertino e noturno. Principais programas, programa de educação e família, BDD.